Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou contar pra vocês como que eu perdi 7 quilos em apenas 32 dias sem fazer nada de absurdo. Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação. Você quer emagrecer? Você quer manter o peso? Você quer manter a forma? Você quer ter mais saúde? Então assista esse vídeo que eu vou te ajudar, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer quando você quer entrar num processo de emagrecimento é você fazer um cálculo de índice de massa corpórea, que não vai funcionar o IMC pra quem faz academia pesada ou tem um nível de massa muscular muito alto. Mas em população geral vai funcionar perfeitamente, ok? O que é esse índice de massa corpórea? Já te explico o que eu fiz pra perder esse peso e o peso tudo sem fazer nada. Sem dia absurdo. Você tem que fazer o cálculo da tua altura, você pega o seu peso, e divide pela sua altura duas vezes. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você tem aí 70 kg. Vamos botar aqui, vou pegar uma calculadora aqui pra nós fazer o IMC juntinho. Vamos dizer que você tem 70 kg, ok? 70 kg é o teu peso. A tua altura é 1,62. 1,62. Fechou? 1,62 vezes 2. É igual a 3,24. Fechou? Aí tu bota 92 dividido por 3,24 que vai dar 28. Olha só, 28 do índice de massa corpórea. De 25 para baixo, você é eutrófico. Você está no peso ideal. De 25 para cima, você está em sobrepeso. Porque às vezes você não está nem gordão, mas está em sobrepeso. De 30 para cima, obesidade tipo 1. Então, descobri o meu índice de massa corpórea. O peso dividido por duas vezes a altura, ok? Aí vai dar um número e aí tem um número de tabela. Você pode ver até na internet ou enfim, você vai achar facinho. É bem fácil de você compreender. Fechou? O que eu fiz? Fiz esse índice? Não, não fiz? Não precisei fazer esse índice. Mas eu queria desinchar pro verão, queria dar essa desinchada boa. Faço musculação pesada e decidi tomar uma atitude muito rigorosa. Você sabe que eu prego contra o açúcar, que eu prego contra o pão, que eu prego contra. Mas, de quando em quando, raramente eu acabo ingerindo. Normal. Não sou um extraterrestre. Falo do açúcar refinado, falo do açúcar mascavo. Às vezes você está viajando e não tem como comer, como você gosta de comer em casa. Fechou? E eu fiz um teste para poder provar que o meu livro de emagrecimento realmente funciona mais uma vez. Então eu fiquei durante 32 dias sem nenhum tipo de farinha de trigo. Nada. Nada. Nem residual. E cortei 100% açúcar refinado. Eu não usei na minha casa. Mas se está fora, se está comendo alguma coisa, visitou a casa de alguém, eu fiz o teste. Eu simplesmente desinchei. Eu desinchei. Simplesmente eu sequei. A minha roupa está cabendo muito mais. Eu faço musculação pesada e eu queria secar. Ok? E eu consegui fazer isso. Então se você só em fazer isso, só em fazer isso e entender o processo de emagrecimento, olha a importância de a gente decidir, né? Abandonar o nosso consumo de açúcar refinado. Tudo é conta, gente. Tudo é cálculo. O emagrecimento é conta. Vou dar um exemplo. Um grama de açúcar tem quatro calorias. Só um grama de açúcar. O brasileiro era para poder usar o corpo humano, na verdade, 25 gramas. 25 vezes 4 de cada grama de calorias, 100 calorias. Então se você tomar o açúcar correto, dá 100 calorias. Se você usar o que o brasileiro usa, que é 150, 150 gramas vezes 4 calorias cada grama. Vai dar 600 calorias. Um prato de arroz e feijão. Só em abandonar o açúcar, só em abandonar refinado, você já começa o processo de emagrecimento como se você estivesse fazendo uma refeição a menos. É como se você não almoçasse. É como se você não tomasse café da manhã mesmo, tomando café da manhã, almoçando, café da tarde, jantando, só no tirar açúcar, você já reduz de 500 a 600 calorias. Então não tem como você não emagrecer. Então o açúcar é o maior vilão hoje. O trigo foi no sentido não de emagrecimento, de desinchar. O trigo desincha. Você não vai perder peso fácil por causa do trigo. Você abandonou. Você vai desinchar. Aí eu usei o sorgo, o trigo sarraceno, usei mais polvilho, outras coisas. Batalha doce, aipim e não utilizei nada. Mesmo que esse mês foi um mês que eu bastante viajei. E outro, eu fiz várias viagens e emagreci durante a viagem. Isso aí é raro acontecer. Essa viagem se engorda. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. Faça isso que eu estou falando. Adquira esse livro. Esse livro, o pato na tecla. Não é que eu quero vender para você. Eu acho que você vai virar o ano com essa conversa fiada de que vai mudar no ano que vem. Mas sem estratégia não muda nada. O que adianta você querer? Uma coisa você não sabe como fazer. Então esse livro tem os melhores chás, melhores dietas, melhores alimentos, melhores suplementos. Lembrando que esse que eu perdi foi um baque no corpo. Daqui para frente já muda. Não é fácil perder peso. A primeira perdida que é grande, depois não é mais. Então o primeiro passo é esse. Se quiser continuar com a dieta, aprender a se alimentar corretamente, fazer treino da academia que funciona de verdade. Eu acho que chegou o momento de você estudar esse livro. E eu vou te dar um presentão. Vou fazer uma promoção de R$129,90 que está na internet. Até R$180 esse livro está lá. Eu vou fazer R$99,90. Vou deixar aqui embaixo a rede social. O nosso WhatsApp também. A Cíndia vai entrar em contato com você. Você vai receber um link automático. Você vai poder ter com certeza até bobear antes da virada do ano na tua casa. Tá bom? Deus abençoe você. Fique com ele. E até uma próxima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!